E antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a todos pelo suporte e no crescimento do canal e rei, os membros estão oficialmente em volta, pois é, a partir de 1h99 você pode adquirir um monte de benefícios de marotos bem aqui no meu canal, como o acesso adequado a vídeos novos, por exemplo, dentre outros recursos, é claro, e cá de um dado, me tocou o vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais vídeos do Boku no Rio Academia, bem aqui no Geekness 101, tamo aí de volta e hoje para comentar tudo em cima do capítulo 430 do mangá, o último capítulo do mangá do Mario Academia, pois é, acabou cambada, após 10 anos de história o mangá se encerra aí com chave de ouro, ou não né, foi um final um tanto quanto dividido, teve uma rapazada que curtiu, outros nem tanto, alguns ficaram ali basicamente no meio termo, é, eu sei né, para quem acompanha os 10 anos dessa trama, não sei se foi uma coisa interessante né, você acompanha basicamente o final, como ele se desenvolveu ao longo aí do cap em si, mas olha, no meu caso sou suspeito para falar porque eu literalmente comecei a acompanhar mesmo o mangá do Mario Academia, esse universo, Jesus, foi ali no final, tá ligado, de dormir e estresse, eu acho que tem alguns meses apenas que eu estou mergulhando aí de cabeça nesse universo, então é, minha opinião não conta muito nesse aspecto, mas, para quem acompanhou por, sei lá, mais de 5 anos aí de trama, você achou velho, esse final satisfatório ou não, deixe sua opinião bem aqui no comentário, e uma última vez, vamos então começar a review desse cap fazendo aquela resenha, que aconteceu no capítulo 7 em termos de trama, porque olha, coisas aconteceram, só vamos. Bom, o capítulo 430 rapaziada, ele já abre basicamente lá no futuro, pois é, a gente acaba tendo um timeskip de 8 anos depois, desses eventos ali do capítulo 429, ou seja, Bé, que a rapaziada já estão nessa altura do campeonato ali, né, na faixa etária dos 23, 24 anos de idade, aproximadamente, mas, já adiantando que a galera não chegou a mudar tanto, assim, fisicamente falando, a gente tem basicamente o Midoura, escrevendo aí no seu caderninho, tá ligado, algumas mensagens um tanto quanto bonitas, interessantes, eu tenho que admitir, colicitando basicamente, pô, a gente vive uma sociedade que é todo mundo diferente, alguns tem poderes, outros basicamente, não, mas aí que tá, são essas diferenças que faz com que a gente acabe ajudando um ao outro, a gente tem, né, a chegada aí do Kota, que tá crescido, claro, né, chamando pelo Midoura, e tá, Midoura sensei, Midoura sensei, como é que vai ser basicamente a próxima aula, indicando que o Midoura no futuro aí, né, no presente, ele acabou virando um bendito professor na UAR, quem diria, né, cara, embora todo mundo penseu na, no futuro o Midoura vai virar basicamente o All Might, tá ligado, tunado, vai viajar pelo mundo, salvo em geral, né, virou um professorzinho, com salário mínimo, esforço mínimo, a gente até tem essa página, velho, enorme, dando basicamente um leve foco para momentos chaves que chegaram basicamente a ocorrer durante esses oito anos, tá ligado, alguns detalhes ítios, tipo, o Gran Torino conseguindo sair do hospital, então, né, que o velho conseguiu, meu amigo, o Deco e os outros terminando, né, a sua estadia lá pela UAR, os heróis basicamente voltando ali para a rotina, o M-Devus se recuperando, o Ida progredindo, até esse detalhezinho de potencialmente o Deco tava ali meio que no encontro com a Uraraka, tá ligado, meio que os dois ali na pura neve, literalmente, é triste, né, rapaziada, que nessa página a gente também acaba testemunhando os vestígios do On For All, conforme o tempo foi aí, né, passando, eles meio que desaparecendo completamente, tá ligado, até que o Deco realmente ficou, ó, se a Cork original aí, badass dele, acabou-se, meu amigo. Até corta para essa escola aí local, onde basicamente a gurizada tá animada, né, para basicamente se inscrever na UAR, para participar dos vários cursos de herói que a escola acaba proporcionando, né, claro, a gente até tem a menção aí da Hatsumi, que acabou virando aí somente, né, essa espécie, ó, de gênia da engenharia maluca, não sei porque nessa imagem parece que ela virou uma MILF, tá ligado, tem isso também, outros detalhes incluem o Gentle e a La Brava, acabaram também abrindo ali uma própria companhia, que bom, né, que eles acabaram se dando bem aí na vida, e tem um detalhe que a La Brava está ali basicamente com o anel, indicando que eles acabaram se casando ao longo do timescape, que é bacana, e meu brózinho do céu, a gente vê que algumas coisas nunca mudam, né, rapaziada, sempre tem que ter um acer zoado aí em meia classe, óbvio, né, esse caso acaba sendo esse pessoal chamado Dai, que é um carinha já pré-estabelecido no universo do Boku no Hero, antes, a gente viu ele como um gurizite, agora ele já tá, né, na idade, que o Deco tinha ali quando ele se inscreveu inicialmente pra UAR, e aí que tá, todo mundo começa a zoar o moleque porque, ah, cata a Kory King de incompetente, tu vai conseguir virar o grande herói do futuro, mas o que que é isso? A Kory King desse Dai envolve basicamente ali uma certa manipulação do seu cabelo, não necessariamente, tipo, a medusa da vida, é bem mequetrefe mesmo, e óbvio, né, rapaziada, é meio que uma espécie de paralelo que a gente faz nesse cap do Dai com o Deco, o Deco também era mó zoado anteriormente por não ter nenhuma Kory King especial, no caso aí do Dai, embora ele possui uma, ela é muito mequetrefe, que deixa o moleque tipo, ai meu Deus, será que eu vou conseguir mesmo? Também achei interessante que nesse cap, através aí do ponto de vista do Dai, com relação à sociedade, no presente, na atualidade, é até mais tarde, um outro personagem vai confirmar meio que esse meu ponto, mas, de acordo com o Dai, ele deixa um pouquinho explícito que a molecada, tá ligado, dessa nova geração de heróis que estão surgindo, não é que eles estão meio que cagando e andando por os heróis do passado, tá ligado, do tipo o Deck, o All Might, mas o Dai cita um pouco dessa falta, tá ligado, do heroísmo dentro das pessoas de verdade, a ideia é que, ah, nessa nova geração que tá surgindo, é meio que a rapaziada do TikTok, tá ligado, só tão querendo devido ao status, nada mais. Também tem ao longo desse cap outros desenvolvimentos, que inclui aí o nosso glorioso Octopus, basicamente sendo agora oficialmente, de fato, a grande figura dos heteromorfos, né, rapaziada, anteriormente tinha aquela treta no verse aí do Boku no Rio, até o Spin, né, era a grande voz dessa comunidade aí, dos carinhas, mas o Shoji tá, não, agora tá montando a mão de boas, beleza, não se mate mais. Também tem um deslumbre em cima da Eri, que tá, obviamente, agora, né, já crescida, né, galera, meu Deus, o tempo passa rápido, né, não. Fica meio expristo nesse cap também, que potencialmente ela pode estar em um relacionamento com o Kotepo e Zé, né, o moleque tá sapecando, meu amigo, Mineta tinha razão, né, miserável. A gente também tem algumas informações com relação ao fato de que alguns heróis, né, tão fazendo grandes progressos, que é o caso da Uraraka, da Yaroroso, o Ida, a Frappi também. A Uraraka, inclusive, acabou abrindo, né, meio que a sua própria agência para verificar as quirks aí do país. E, tipo, deixa explícito que realmente agora, ó, tá nadando no dinheiro. O sonho ainda acabou se concretizando. O Aizawa acaba se encontrando aí com Midora, fisicamente não mudou nada, né, cara. O E-Razer tá aí comentando com Midora como o Bakugou, que ao longo aí dos anos ele conseguiu, basicamente, né, voltar pro seu auge, mas, cara, a personalidade do Kaché não mudou em nada. Continuar um grosseiro. Até por isso, o Aizawa cita como... Se ele continuar sendo, vai progredir, basicamente, do rank dos heróis. Olha, meu Deus. O E-Razer também chega a citar como o Todoroki tá trabalhando, basicamente, de noite para acabar ali de vez com o crime, tá ligado? Embora, nesse cap, a gente descobre que a criminalidade decaiu muito ao longo dos anos e tem vários heróis atuando no campo de batalha em si. Ou seja, tem isso. É citado como, ah, atualmente ninguém tá ligando a figura do Todoroki com o Endeavor, tá ligado? Meio que essa época já passou. E não deve demorar muito para o Todoroki conseguir o rank de herói número 1. O Midoriya cita como, atualmente, esse lugar. Tá ali no colo do Lemelion, mas é aquilo. Todoroki tá quase que mordendo já o primeiro lugar, que é muito interessante. E o nosso glorioso Aizawa tá... Uma dica, Midoriya. Tudo bem que pode ser um pouco mais rígido, tá ligado, com os teus alunos. Porque a cambada que tá entrando no Nawa, eles estão muito arrogantes, por meu gosto. Tá todo mundo achando que vai entrar aqui e já vão sair, basicamente, os maiorais, tá ligado? Eu não gosto muito desse pequeno aspecto que entra, né, rapaz, na minha teoria de que, realmente, esses heróis que estão surgindo dessa nova geração, sei não, hein? O famoso ditado, tempos de paz acabam, ó, transformando pessoas fracas, entenderam? Que é complicado. E aí o Aizawa tá aí, por acaso, meu jovem Midoriya, você está sentindo meio que solitário? A impressão minha... E o Midoriya tá... Não, até que eu tô um pouco satisfeito com o meu trabalho. E aí que a gente chega a entrar em um tópico polêmico do Cap na tropa. O que fica meio explícito que, ao longo dos anos, o Deco meio que se afastou da rapaziada, pois é. Ou foi a rapaziada que se afastou aí do Deco, não fica 100% claro. Mas a ideia é que, enquanto o Midoriya virou professor, porque ele pensava, né, que, ah, vou conseguir basicamente inspirar aí como tudo a próxima geração, devido a minha experiência em vida, junto com o Matt, etc. O resto da cambada, Miki, ó, seguir em frente com a carreira lá de heróis deles. Que tal, mas que certo. Mas esse foi um tópico que chegou a gerar muita discussão no Twitter, né? Tipo, ué, eles deixaram o Deco pra trás, o abandonaram. É isso mesmo, de fato. Não fica 100% claro, mas enfim, né? Enquanto o Deco tá aí dando uma caminhada pela cidade, a gente vê, né, alguns easter eggs ao fundo, o Tokoyomi na televisão, o Kirishima, que tá famoso pra caceta aí na atualidade. Conforme o Deco tava se aproximando aí do lugar que fica a estátua do All Might, ele acaba, né, rapaziada, salvando o moleque que tava prestes a dar de cara aí como tudo no chão. Até faz lembrar o próprio Deco, né, lá no dia que ele começou na UAC, quase teve aquele tropeço, né, que a Uraraka acabou o resgatando ali. Tem o Midoriya salvar o moleque, né, que tava, inclusive, meio que brincando com o Daio. E rola esse encontro aí do Izuku com o grandioso Daio, pois é. Olha, o moleque quer resgatar, nem tem nenhuma frase, tipo, ai, obrigado, Midoriya. Não, não tem basicamente nada. É aquilo, né, acho que realmente fica claro que, olha, o que veio no passado, a rapaziada nova não tá nem aí. No caso aí, o Daio tá, meu Deus, eu vou ser a lenda viva em pessoa. E aí que tá, né, galera, o Daio já pergunta, você acha que eu posso virar um herói? Mesmo com a minha cor que aqui me quer trefe, já faz lembrar, né, o Izuku lá no início. Como daí faz basicamente a mesma pergunta pro All Might, tipo, eu posso virar basicamente um herói? É interessante que a gente até tem esse diálogo interno do Midoriya com ele citando, pô, meu sonho de virar basicamente um herói, eu sinto que eu já consegui concretizá-lo. E tá na hora de eu basicamente realmente inspirar a próxima geração, ele mete na lata, né, galera? Óbvio, daí você consegue virar um herói, assim como eu, pô. É bonita a imagem, né? Ao fundo tem basicamente a estátua do All Might junto com outras estátuas também, meio que os grandes heróis da guerra do passado, né? E conforme o Midoriya tá retornando aí pra o ar, ele até cita internamente, é, embora eu me sinto tecnicamente um pouco solitário, eu sinto que acho que, olha, meu papel foi realmente concretizado. É assim, né, rapaziada, temos oficialmente o final aí do mangá do Boku no Rio Academia. Então ele chega, claro, né? O All Might nesse momento que quebra muita quarta parede, velho, com ele amassando a palavra Ends aí do painel, né? Meu Jesus amado. Ele tá, jovem Midoriya, calma que ainda não está tudo encerrado. É bom rever o All Might, tá ligado, numa condição melhor, né? Não fora aí da cadeira de rodas e ao mesmo tempo é triste ver ele tão velho, cara. O que que é isso? Já deve tá aí na casa do seu sessentão, que olha, só pela misericórdia. Mas o All Might basicamente tá se encontrando aí com o Midoriya, porque Toshinori tá aí pra entregar uma malheta um tanto quanto especial para o jovem Deco. Ele cita como, ó, isso aqui é uma belezinha que foi basicamente inventado com a ajuda da Hatsume e a rapaziada também lá dos Estados Unidos e olha, isso aqui basicamente é uma espécie de armadura do All Might 2.0. Lembra o rapaziada do, né, All Might de ferro que enfrentou o FO na guerra? Pois é, basicamente o Toshinori tá entregando o mesmo servicite aí para o Midoriya na esta malheta ultra cara. Até o Midoriya tá, meu Deus do céu, isso deve ter custado uma baba e o All Might tá, não, você merece. Olha, na última página aí do Cap 430, que eu não sei se é tacar sal na ferida ou o que que é, mas a gente tem basicamente o Hawks, chama, né, rapaziada, né, pra resolver um certo incidente e o Midoriya vai participar com bonde, pois é, até rola, né, o Bakugo chamando pelo Izuku para basicamente participar aí da atividade. Antes de partir o Izuku até tem esse deslumbre do fantasma aí do Shigaraki, momento creepy, né, cara, é a famosa alma penada, o que que é isso? E tá, né, ele acaba vestindo aí a armadura do Homem de Ferro. Então, o próprio All Might cita como, ah, a tecnologia acabou avançando ao ponto que ela consegue realmente replicar as quirks, é a armadura do All Might da GRC, só que um pouco mais melhorada, é somente, é bacana, vai, essa página dupla focando aí na galera, todo mundo junto mais uma vez, o François, né, retorna. Como eu citei no início do vídeo, embora você passou oito anos, fisicamente a galera não mudou tanto assim, tá ligado? Assim, acho que vale uns destaques pro Bakugo, que tá a mesma bagaça, o Shoto também, o Kirishima tá a berés, o Shinsu também retorna, né, cara, parecidíssimo com o Heroes e Reds, diga-se de passagem. Aí, Aroroso continua gostosa como sempre, nada mudou. E tem um design aí da Uraraka, esse que olha de todos, acho que até tirando o Deco de fel, o da Uraraka é o que tá dando o que fala, né, rapaz, devido ao fato de que na sua Roupit, agora ela tá usando basicamente a máscara do Deco, pois é, que ele usava lá junto, né, com a sua roupa de herói, bonitinho, e aquela coisa, isso confirma então que o Midoro tá realmente pegando a Uraraka, ou o que que é? O Corre ficou em cima do Moro nesse tópico até o final, né, cara, na minha opinião sim, eu acho que tá rolando, é muito sujo, né, não, ela tá usando basicamente uma parte aí do traje do seu amado, ou o que tá rolando, hein, pois é, é assim que o My Hero Academia então acaba se encerrando, bando de falciane, né, não, agora que o Deco voltou a ser especial, aí chamou ele para o rolê, pra vocês verem como é que são as coisas, mas é assim que é a trama então, fecha. Bom, partindo então pra minha review, rapaziada, olha, vai ser o tipo de cap que vai dividir uma opinião, meu amigo, ou a galera vai simplesmente amar aí o final da trama, ou vai simplesmente odiar. É, nesse cap eu acho que eu tô basicamente no meio termo, novamente, eu comecei a acompanhar o My Hero de verdade mesmo, foi ali no final de 2.023, cara, nos acréscimos, no nono ano de história, comecei a ver os cap aí do mangá, a partir do momento que o Bakugou literalmente acabou ressuscitando, então eu não sei se eu tenho tanta propriedade para dizer que, ah, o final como um todo, depois de 10 anos, foi basicamente uma coisa broxante ou foi no mínimo competente? Eu não tenho tal propriedade para comentar, tá ligado, esse tópico em questão, na minha opinião, que comecei a acompanhar o My Hero tem somente alguns meses aí, o auge dessa obra, pra mim particularmente, é o arco do overhaul, ali tava, ó, o pico, meu amigo, depois acabou dando uma leve, né, reduzida ali, no hype, meio que mediano, a guerra, como todo, também, eu acho que isso se estendeu além da conta, com alguns momentos berés, é claro, mas o Capcom a 630 eu até que curti, cara, teve certos elementos que ele acabou trazendo à tona, que muito chamou a minha atenção, que é o fato de que essa nova sociedade dos heróis, né, tá todo mundo entrando só pelo hype, né, cara, pelo status, potencialmente pela grana, olha, isso dá pra identificar com o mundo da atualidade, que eu vou te contar. Outro elemento que eu não curti tanto assim do Capcom foi esse fato de que parece, né, que o Deco realmente ficou mó isolado da rapaziada, já tinha ali basicamente uns anos, né, galera, esse pequeno elemento eu não curti tanto assim, tá ligado, pô, depois de tudo que eles passaram, meio que não, os heróis Cascor que estão fazendo os bagulhos, e que se lasca o Deco, né, virou um professorzite ali, na UAD, quinta categoria, que tudo bem, né, acho que o Deco se tornou um professor de fato, é uma rota inteligente, já que, pô, ele ficou sem poder, só tinha ali basicamente a sua disposição, a grande experiência para passar pra próxima geração, nesse aspecto até que curti, nesse fato de que, ah, ele foi excluído, e agora que ele tá com poder de novo, aí geral volta, tá ligado, sei não, e bacana também ali a participação do Daim, claro, e tá nesse Cap somente pra fazer um paralelo com o Deco no passado, aquela questão, né, ah, será que ele pode virar basicamente um grande herói? Esse fato do Walmart entregar de bandeja aí pro Deco a armadura ali do Homem de Ferro, eu também não curti muito, não, embora eu devo ser uma das poucas pessoas que até curtiu, cara, o Walmart de ferro em si, mó berés na guerra em si, sei lá, ele entregando de bandeja poder pro Deco, não sei, eu realmente queria que no fim de tudo o Deco ficasse, claro, famoso por ser um herói sem quirk, né, depois de tudo que ele acabou fazendo pela rapaziada ao longo da guerra, e pra ver o Walmart aí, não, toma aqui, poder, meu filho, sei lá, meia impressão, meu, será que o Corrie acabou, né, meio que fazendo aquelas páginas, meio que, ah, de última hora, né, dance, dá poder pro Deco e tá tudo certo, já acabou mesmo a bagaça. Aí tem o tópico aí da Uraraca, que até o final, né, rapaziada, o Corrie não confirmou se eles estão juntos ou não, embora na minha opinião o fato de que ela tá usando ali na sua roupa a máscara do Deco, fica mais claro do que nunca, que sim, eles estão tendo algum lance, não é possível, até vi a rapaziada zoando, ah, não, é a máscara do Ida, a Midori perdeu a corrida, tava só temperando a comida, o outro foi lá, ioc, acabou metendo a bocada, não, é a máscara do Deco, não é possível, ai, Jesus amado, mas aí tu para e pensa, beleza, vocês estão obtendo um caso, até o Uraraca, cara, abandonou o Deco, deixou ele lá na escola enquanto ela tá por aí, né, pessoalmente ficando mais famosa e rica do que nunca, assentando farrapos nos vagabundos, é uma coisa absurda, cara. E tudo isso, foi um final decepcionante, nem parte, eu queria que tivesse outros elementos, essa coisa aí do Deco excluído, eu não curti muito, ele tendo poder na mão de novo ali, na pura bandeja, eu também não fui muito um fã, mas, ah, eu curti, vai ver, basicamente a rapaziada mais velha do que nunca, é uma obra que eu desejaria que tivesse uma continuação, uma sequência, aí no futuro, com certeza, né, de hoje que eu falo que o Mario Academia tem a estrutura perfeita pra realmente, né, ter uma sequência aí geral mais velha do que nunca, para que a gente até entrasse em outros tópicos mais polêmicos, entendedores entenderão, tá ligado, depende aí realmente do corre, no momento que eu tô gravando esse vídeo, esta review, tá pra ter um anúncio aí do futuro do Mario Academia agora, no dia 5 de agosto, que pode ser basicamente o anúncio dessa possível sequência, ou até uma nova prequel, né, tirando ali o mangá dos vigilantes, por exemplo, é, você odiando ou não a obra fez sucesso, né, galera, né, a tua questão bagaça tá ali na Weekly Shining Jump durante 10 anos, isso não é uma tarefa muito fácil não, o bagulho tá no ar nessa década, é porque fez sucesso, fez dinheiro, e aquilo, o dinheiro, querendo ou não, é o que controla o mundo, logicamente que a rapaziada não vai ficar contente com o fato de que o produto deles, o Mario, tá fora do ar, eles vão tentar fazer alguma coisa pra tentar ainda, né, manter basicamente a fenda ativa, a grana entrando, seja com futuras produções de anime, filmes, jogos também, claro, e futuras produções do mangá, eu boto a minha mão no fogo pra dizer que sim, o Mario Academia vai ter uma sequência no futuro, cara, independentemente se seja ainda, né, focando no Deco, um total novo protagonista, tá ligado? Até uma pergunta boa, acaso o Mario tenha realmente uma sequência no futuro, você gostaria de continuar ainda acompanhando a jornada do Deco e dos outros, ou você gostaria que focasse em novo, pessoal, foca aí no Dai, tá ligado? Já tá com meio caminhandado, né, acho que com o Dai seria muito mais do mesmo, tem que ser uma coisa totalmente inédita, mas é isso, acho que eu já falei demais, obrigado a todos que compararam a review aí do último cap do mangá, do Mario Academia, aqui no canal ainda vai ter conteúdo do Boku no Rio, lógico, né, tô aqui ainda na cobertura da sétima temporada, uma eventual oitava também, e futuras produções do Mario, se me interessar, claro que eu vou dar aquela cobertura marota aqui no canal, não esqueça de deixar um likezinho, que ajuda muito o engajamento, e se inscreva aqui no meu canal também, é claro, se você não presta as bandas, até a próxima rapaziada, e é nóis. Olha só essa coleira que o meu mano Midora acabou colocando, meu amigo, é só pra representar aqui, ó, essa aqui é minha, hein, ninguém pode basicamente se aproximar, senão alguém vai tomar um famoso de um smash, tá ligado? Muito bem, tem que marcar, Midora, se não seja aí pelo puro colar na mordida no pescoço.